Voltamos com o terceiro e último bloco do Gênesis em Destaque. Hoje eu converso com o Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Bom, Guilherme, a gente falou no bloco passado da forma de expressão, você falou da literatura e o seu programa de 2011 rendeu outros trechos que eu quero mostrar aqui para você. Vamos mostrar o segundo trecho, onde você fala um pouco, acho que foi um pouco profético. Você falou um pouco sobre cultura e educação, vamos soltar. O caminho para tudo é o incentivo à cultura e à educação. Nós incentivando a cultura, todas as áreas da sociedade podem ser beneficiadas. E eu tenho muitos projetos, tenho muitos planos, sabe, que eu busco, às vezes assim, com a minha história, sabe, com a minha história do meu livro, do Curva de Alusão, poder passar uma mensagem positiva e influenciando os leitores brasileiros. Mas eu acho que o caminho para tudo, sabe, são que os governos, sabe, as prefeituras, o Estado, o governo federal, incentive e mande livros para as bibliotecas. Exatamente, e divulgue, sabe, façam projetos e planos de leitura que divulga. Eu acho que se eu te perguntasse naquele dia, será que daqui a 10 anos, se alguém te convidasse para ser presidente da Fundação Contral, você aceitaria? Nem imaginava que tinha como. O que você achou dessa sua fala aí? Foi um pouco aquilo que você sonhava um pouco, né, de políticas do governo, para ajudar as pessoas, tem isso também, né? Cara, obrigado, obrigado mesmo por me dar essa oportunidade de relembrar, de tão de perto, assim, de uma maneira tão especial, isso que eu falei. Quando eu falei para você da minha verdade, do meu posicionamento, isso é o que me dá tranquilidade, Rodrigo, isso me dá tranquilidade para olhar para frente, isso que me dá tranquilidade para eu enfrentar os desafios que eu tiver que enfrentar, e essa essência, a essência não muda. E aí eu tenho hoje, não só na perspectiva espiritual, na perspectiva de que eu acredito para a vida, de pensamento, mas tem um amigo que tem uma frase, que tudo que foca, expande. Eu acho que quando a gente foca em coisa boa, as coisas boas, elas vão acontecer. E hoje eu estou com essa responsabilidade tremenda, né, de estar num posto desse, e eu sei do tamanho da minha responsabilidade, eu sei do peso dessa responsabilidade, mas a minha essência, ela nunca vai me abandonar. Isso eu tenho certeza, o que eu acredito, o que eu penso, as boas intenções, elas me acompanham. Então eu tenho certeza que nada disso vai me tirar desse trilho das boas intenções e das realizações. E eu espero que assim como eu estava falando lá, eu possa fazer o bem a essas pessoas, a outros jovens como o Guilherme e a nossa cidade como um todo, sem nenhuma distinção de para quem que eu estou entregando essa política pública, pensando na cidade. E como é que surgiu esse convite para você presidir a Fundação Cultural? Foi uma baita surpresa esse convite, mas eu entendo que também teve toda uma construção, né? Você é funcionário concursado da Fundação, né? Sou, sou. Em 2019 eu fui chamado de um concurso que eu fiz em 2016 da Fundação Cultural como agente cultural. Em 2016 eu fiz o concurso e em 2019 eu não estava na vida pública, estava trilhando outros caminhos aí, principalmente das artes, tirei um tempo para mim, para cuidar dos meus projetos pessoais, meus livros, contações de história, enfim. E de repente eu sou chamado para um concurso que eu fiz em 2016, nem imaginava que ainda tinha como eu realizar. Quando eu entrei na Fundação Cultural, o Isaías, que já me conhecia, eu trabalhei por um bom tempo na assessoria de imprensa da Prefeitura, que foi uma oportunidade incrível também de conhecer essas políticas. Eu trabalhava na saúde, no governo e na Secretaria de Mobilidade, cuidando dessas pastas. E foi um aprendizado incrível para mim, né? De conhecimento da máquina pública, de conhecimento das políticas que acontecem, de conhecimento dessa dinâmica, né? E aí eu entrei e fui trabalhar na assessoria do prefeito. Trabalhei por dois anos até o final de 2020. E aí, após a reeleição, eu acho que foi muito fruto desse meu trabalho no meio cultural, desse meu conhecimento da classe artística cultural, de sempre pensar e discutir essas políticas culturais para a cidade, principalmente no âmbito interno ali, né? Uma relação próxima com o prefeito, com outros secretários, sempre discutindo isso. O prefeito me convidou, para mim foi uma baita responsa, né? Eu entendo que não é comum um presidente de uma autarquia com 26 anos assumindo aí esse posto, mas que eu aceitei com muita alegria, com muita responsabilidade. E hoje estamos desenvolvendo um trabalho aí. O Isaías te deu a liberdade de você escolher sua equipe, os lá, quem compõe a fundação ou não? O governo, né? Isso é uma questão de governo, isso é uma questão que a gente constrói todos juntos. E hoje você vê que tipo de desafios, olhando assim para frente. Teve a pandemia que atrapalhou tudo, né? Mas daqui para frente você planeja o quê? Sobre a fundação cultural? O que você quer fazer quando acabar o mandato do Isaías? Deixar que tipo de legado para a fundação cultural? Eu quero resgatar o máximo possível da nossa história e da nossa identidade. Jacarei precisa ter muito claro, e eu acho que às vezes não é muito claro, essa história que a gente teve até aqui, e principalmente essa valorização da história com políticas que possam destacar esses símbolos da nossa história e que possam novamente nos unir numa grande identidade. Não só das manifestações culturais tradicionais que estão afastadas, assim como, afastadas que eu digo do perímetro urbano, né? Assim como a história que a gente já passou, a história da ferrovia, as pessoas que ajudaram a compor a história de Jacarei, isso artistas, personalidades, um trabalho com patrimônio, é muito forte para que a gente reforça essa identidade da cidade. Eu acho que trazendo essa identidade, a gente consegue resgatar a autoestima daquilo que é nosso. Independente se eu cheguei aqui há 10 anos, se eu nasci aqui, mas eu acho que essa autoestima está fazendo falta para nós enquanto conjunto cultural, da cultura que nós temos. Quando a gente fala, sou de Jacarei, eu sou da terra do bolinho, eu sou da terra da ferrovia, da terra dos biscoitos. Então, são simbologias importantes. Sou da terra do FEMPO, eu sou Atenas Paulista, terra dos artistas, de um polo, de um celeiro de artista. E quando a gente fala em resgatar a identidade, por mais que agora, nesse meu exemplo, eu utilizei muito essa questão do patrimônio, mas principalmente o nosso patrimônio imaterial. E é aí que nós redirecionamos esse foco também para os nossos artistas, para toda a cadeia cultural da cidade, porque a gente fomentando essas manifestações, fomentando que os artistas tenham o direito de exercer sua arte sem ser boicotados por outras questões, tem o direito de escolher... Eu quero ser músico e que o poder público ofereça ferramentas para que ele se desenvolva, para que ele se capacite. Eu quero apresentar, eu quero ser ator de teatro, de dança, enfim. Pegando essas manifestações, esses conjuntos, que já acontecem. Então, assim, elevando formação, as oportunidades de formação e de organização desses arranjos, principalmente para as zonas mais afastadas, que muitas vezes não estão conseguindo... O poder público, às vezes, dificilmente chega lá, dificilmente está sendo assistido, mas principalmente trazendo essa união, dando a ferramenta para que essas pessoas e a classe artística, cultural, se desenvolva, ao mesmo tempo oferecendo entretenimento para a nossa cidade, para ter orgulho. Eu não preciso... Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um médico, eu posso ser qualquer outro profissional, para eu, no show, falar assim, nossa, eu sou da terra daquele artista, aquele artista me representa, eu tenho bons artistas na minha cidade. Isso é um arranjo. E, principalmente, juntando tudo isso, da identidade, da valorização, desse patrimônio imaterial, que são os nossos artistas. Quando eu falo ali, eu sou um filho da terra, eu sou um filho que também precisei de oportunidades para me consolidar e para ter oportunidade de aceitar esse meu sonho. E, quando a gente está falando disso, a gente também tem que falar de geração de renda. Porque, hoje, a arte, ela tem uma dificuldade de fazer com que o artista consiga gerar renda, de fato, para sustentar a sua família, para sustentar a sua própria vida. Ainda mais agora, na época da pandemia que... Não, esse pós-pandemia, então, dizimou, né? Fez com que muitos artistas, por necessidade, totalmente compreensível, buscassem outras formas de renda. Mas, se eu conseguir fazer com que esse arranjo todo da classe artística, do patrimônio, gere renda, aí eu estou saindo da fundação com o peso tranquilo na consciência que nós demos espaços para a diversidade, que nós demos espaços para as múltiplas linguagens, que nós demos espaço e que, com esse espaço, as pessoas, os artistas, os profissionais se desenvolveram e conseguem levar comida para dentro de casa. Isso, eu acho que é um dos principais pontos. Tem mais um trecho, tá? Da sua entrevista de 2011, que eu acho que eu falei... Que eu tinha falado, ah, o que você pretende fazer? Eu acho que eu fiz essa pergunta. Vamos ver a sua resposta. O meu sonho, de realidade, é ser jornalista, né? É trabalhar na comunicação. Às vezes, não sendo jornalista, ou fazendo uma faculdade de cinema, né? Audiovisual, que é uma coisa que eu gosto, né? Já tenho contato com o Cine Clube Jacareí, faço parte com o pessoal do Cine Clube Jacareí. E é meu sonho, sabe? Eu quero trabalhar dentro da comunicação, quero me expressar da melhor forma e passar uma mensagem positiva para as pessoas que vão estar prestigiando, seja de uma forma de um vídeo, seja com livros, ou seja, até na redação de um jornal, né? Se a gente fizer um balanço de tudo o que aconteceu com você, acho que o seu caminho foi o correto, né? Rodrigo, eu sou um privilegiado, cara. Eu sou um privilegiado de poder ver isso, de poder desfrutar disso. Foi o que aconteceu na minha vida, né? Tirando o cinema, que eu ainda não consegui desenvolver, mas o sonho continua. O sonho continua, mas a dinâmica da vida não me permite hoje fazer uma faculdade, mas quem sabe num período aí esse vire o outro passo. Mas eu consegui cumprir esses meus objetivos e agradeço demais a vida, agradeço demais as pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que me deram oportunidade e eu me sinto de verdade um privilegiado, um privilegiado da vida por sonhar e por realizar. E por mais que a gente não dimensione, eu não passei esse tempo todo pensando na minha entrevista, mas hoje, quem me conhece sabe que eu pude realizar esses meus sonhos. E agora, para daqui a 10 anos, vou gravar esse vídeo para a próxima entrevista sua no fim de 2031. Daqui a 10 anos, você se imagina como? O que você pretende? A mesma pergunta que eu te fiz lá atrás, daqui a 10 anos, você quer o quê? Você almeja o quê? Eu almejo, daqui a 10 anos, estar podendo ajudar, contribuir com a minha cidade, da forma que for. E eu almejo estar mais, mais atuando de fato na área artística. Eu quero colocar para fora como minha forma de sustento, como minha forma de lidar com a vida nesse meio artístico, seja com a literatura, com o cinema. Mas eu também sei dessa minha responsabilidade enquanto um agente público. Hoje, eu sou o presidente da fundação. Então, enquanto eu puder ajudar as pessoas da minha cidade, essas pessoas que convivem comigo, as pessoas, as crianças que eu vou na escola dar aula, ou os artistas que hoje eu tenho a oportunidade de estar cuidando dessas políticas públicas para a classe artística também, se eu puder estar contribuindo de alguma forma para eles, eu vou estar muito contente. Vamos separar esse trecho. Vamos deixar a guarda. Já se sinta convidado para daqui a 10 anos, no fim de 2031, você vir aqui para a gente comentar de novo essa sua situação. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Rodrigo. E parabéns pelo gente em destaque. É um privilégio estar aqui comparando esses 10 anos. É quase um plano diretor, né? Vamos fazer para daqui a mais 10. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti